Aumente as suas vendas agora, jogando o açúcar na porta do seu estabelecimento ou se você vende em casa, na porta da sua casa. Muito poderoso o açúcar na porta. Isto é, por que que funciona? E por que o açúcar? O açúcar é o símbolo da doçura, é o símbolo da luz nestes minúsculos grãozinhos que se formam em pedras e que se formam juntinhos, juntinhos, grudadinhos na prosperidade de que junto nós somos fortes. Simples assim. Juntos nós somos fortes. Juntos com quem? Juntos com Deus, com a espiritualidade. Juntos com a nossa fé inabalável. Juntos com a força interna que vem de dentro de nós. Juntos com a divindade que nós somos. Juntos com o que há de melhor no universo quando nós declaramos para o universo. que somos luz, que somos prosperidade, que somos divinos, que somos ricos. Então, amados, pegue o açúcar com muito carinho. Coloque nas suas mãos primeiro. Juntos com o açúcar, dizendo, tu és sagrado e estarás adorçando as minhas vendas, trazendo clientes maravilhosos. Quem quiser ser mais feliz vai adquirir os nossos produtos. porque eu estou no fluxo da energia, da doçura, do amor, da felicidade, da prosperidade, da saúde, da alegria. E é com muito amor, com muito carinho, que eu vou espalhar este açúcar da vitória aqui na minha porta. Trazendo bons ventos de prosperidade e muito dinheiro. Amém, amém, amém. Você pode fazer toda semana, se você quiser. Faça quando o seu coração pedir. Siga suas boas intuições. Acredite em você. Uau! Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.